Todos nós estamos passando por um tempo difícil. Muitos precisaram adiar seus sonhos, planos e existem incertezas. Mas o que temos certeza é que vamos superar isso juntos. A força do amor rompe qualquer barreira e dificuldade. Por isso, nós do grupo Pérola Musical gostaríamos de deixar uma mensagem de esperança e dizer que logo vamos poder abraçar e celebrar com aqueles que amamos. Música Obrigado.